Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta aí com o nosso jogo Bem bacana de trem E esse vídeo aqui vai ser rapidinho É... Conforme eu vou achando as coisas no jogo, eu vou passando pra vocês Vocês vão passando pra mim E assim a gente vai trocando uma ideia bem bacana Nos comentários, tá? Vamos trocar ideia nos comentários, beleza? E não esqueça de deixar o seu like Marotão e compartilhar o vídeo pra dar aquela força, né? Já sabe como é que é, né? Vamos nessa? Ó, agora são 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vou passar 6 horas da manhã Vou passar 3 horas, vou dormir 3 horinhas aqui, ó 3 horinhas Vamos dormir Vai dar 6 horas da manhã Porque o lugarzinho que a gente vai É difícil chegar lá à noite, tá? Ó, chover, não pega nada Vamos abrir o nosso mapa aqui, ó A gente vai lá na SM, tá? Então Viajinha rápida aqui A gente tem dinheiro mesmo, ó Partiu SM Ali na SM Você vai procurar a loja de... Acho que é o Opinel Onde você compra os produtos lá, né? Vamos tirar o mapa aqui, ó A loja, se não me engano Fica do lado de cá, ó Rapaz, é que tá com neblina agora, hein? Meu Deus do céu Se eu pegar a câmera 3 aqui Eu não consigo nem achar o local, ó De tanta neblina que tá Rapaz Olha só pra você ver Eita, nóis, hein? Tem uma loja aqui do lado, aqui Deixa eu achar ela certinho Assim que eu achar eu volto aí com vocês, beleza? Segura as pontas aí Ah, pegadinha do malandro Aqui, galera, ó Não é na SM não, tá? A gente tem que viajar aqui pra CSW, tá? Você vem aqui na CSW A bolinha azul significa que tem loja, tá? Então aqui na CSW De frente com a loja aqui, ó Você vai andar pra cá, ó Na linha reta aqui, ó Você vai ver esse aqui azul, ó Aqui é a loja, ó Nessa loja aqui, ó Reginaldi Garage Key Aqui tem uma chave Da garagem do Reginaldo, ó É 25 mil Então a gente vai comprar ela lá, ó Só ela, ó Aqui tem as fitas de cassete, né? Que dá pra você tocar ela Comprando esse Boombox aqui, tá? Só que eu não vou comprar Vocês usam aí pra ver se tem música bacana Porque dá direitos autorais, né? Então eu não vou comprar esse Boombox Você tem que ter o Boombox Que é um rádio de fita cassete, né? E vocês colocam a fita cassete no rádio pra tocar No caso, ó Eu já tenho três fitas cassete Tá vendo? Eu preciso do rádio pra tocar ela Só que eu não vou colocar ali pra tocar Certo? Certo, mano? Vamos pegar nossa carteira aqui Vamos pagar ali Beleza E já era Tá aqui, ó A chave Aí você vai me perguntar Na onde eu enfio essa chave? Não vou nem responder Mentira Peraí, deixa eu Pegar Eu vou jogar isso aqui fora em qualquer lugar, mano Ah, eu não vou ficar me preocupando com esse negócio, não Tá certo que eu vi a nossa A nossa casa aqui, ó Nossa casa Ai, marvado aqui, ó Vou jogar no lixo Porque sou um cara Eu gosto de limpeza, mano Organização Jogar papel no lixo Jogar papel no lixo é essa educação, mano Bom Pegou a chave do Reginaldo O que vocês vão fazer? Vamos aqui no mapa, ó É aqui, ó Tá vendo esse pontinho bem aqui, ó A gente vai lá, tá? Como que você faz pra ir lá? É simples É só você ficar andando no mapa aqui, ó A gente vê a posição com a setinha azul vira Você tá vendo, ó Pra cá Eu vou pra lá, ó Pra cá Pra cá E pra cá, ó Aqui Aqui assim, ó O que que eu faço agora? Fecha o mapa aqui, ó Vou apertando o F Desesperadamente, ó F Vai embora F, 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 F Eu posso ir com a câmera 3 também, tá? Pra quem não sabe Se a gente apertar a câmera 3 Eu não aperto a câmera 3 Porque senão eu fico perdido o mapa Eu não sei onde que eu tô, ó Eu fui pro lado errado, ó Tem que ir pra lá, ó Tem que ir pra lá, ó Viu só? Eu poderia ir com a câmera 3 Só que eu vou com essa aqui, ó Pode cair na água Que você não morre Pode fazer o que que você quiser aqui, ó Vai embora Vai embora Vai embora Bora Vai Que vai Deixa eu ver o que eu tô aqui agora Ó, tô longe indo Um pouquinho mais pra baixo aqui, ó Vambora Vai apertando Vai apertando Sem parar Até a gente sair lá, ó Eu tô quase perto, eu acho Se você vir com a câmera 3 Você não tem noção de onde você tá, entendeu? Mas dá pra fazer teleporte com a câmera 3 Vambora Vou mostrar pra vocês ali Se eu não esquecer Como que faz teleporte com a câmera 3 É simples Você usa a câmera 3 Vai aonde você quer E depois aperta F no chão Miro pro chão E aperta F Ó, tá ali, ó O que será que tem na casa de ser Reginaldo, né? Aqui, ó A chama Ó Eu tô aqui, certo? Se eu apertar a câmera 3 Ó, aqui eu uso o mapa É o que eu tava fazendo Se eu apertar a câmera 3, ó Eu não tenho mais acesso ao mapa Ó, não tenho acesso ao mapa Ah, eu achei essa casa aqui Eu quero vir aqui É só você chegar aqui, ó Apertar F Ó Ele vai pro chão Pronto Agora eu posso usar o mapa Entendeu? Só que se eu fosse fazer isso aí Eu não sabia onde que eu tava Aí não tinha como eu teleportar Ó Garage Do Reginaldi Vamos pegar a chave aqui É, tá aqui a chave O que será que tem dentro desse local aqui, véi? Rapaz Eu vou olhar pra fechadura aqui pra me ver Ó Rapaz, não tem nada Parece que tem um Tem uma locomotiva, não Tem um trailer, mano Vermelho ali Vamos abrir aqui pra nós ver, vai Que abre a porta da esperança Tantantantan Tantantan Ó Ó Parece ser um bondinho de Rapaz, nem sei o que é esse aqui, viu Nem sei o que é esse aqui Ó, tem uma fotinho aqui O que é esse aqui, rapaz? Pressione F para entrar Eita Veículo C-180 Cabose Rapaz, o que é esse aqui, mano? É trailer de passageiro? É isso mesmo? Olha que da hora, mano Vamos apertar aqui pra não entrar, então Ó A porta não abre Ah, abre sim Vou andar Se é pra entrar, porque vai abrir, né, mano? O que é esse aqui, cara? A gente pega esse aqui, cara Ou é pra dormir? Ah, não é, mano Ah, ali é um baú Ó, aqui dá pra jogar Jogar carvão aí, mano Aqui é um baú, ó Não tem nada, né? Eu tenho luz, tem Aqui é um baúzinho, velho E aqui, será que a gente jogando carvão aqui? Não tem quanto lazer carvão pra cá, né? Pra acender ali, né? Também vai acender pra esquentar o que aí? Tomar um café, né, mano? Ah, quer café Ó, que da hora, mano As gavetas, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, mano Vai que tem alguma coisa aqui, né? No interno Não tem nada Vai que Cara, será que esse aqui é só pra vir pegar a carga aqui? Não entendi, mano É segredo do jogo, mas Segredo que não tem nada? É só pra descobrir o trailer? Eu acho que desbloqueando esse trailer Começa a dar respawn Eu acho Eu acho que é isso, mano Desbloqueou o trailer Agora vai começar a dar respawn de passageiro, né? De carga de passageiro A gente vai lá ver, tá? Ó, aqui, ó Falei pra você, ó Tem uma máquina aqui dentro, mano Vamos ver o que essa máquina faz aqui Deixa eu olhar primeiro aqui Aqui é lixo Olha isso, velho O que que é isso aqui? Carregamento Ó Aqui é o freio, ó Ó lá Ele freia, mano Cara, será que tem como dirigir esse negócio aqui? Eita Aqui, ó Ó, no Tubo de freio Mano, se eu falar pra você que esse negócio aqui vai vir pro jogo Pra gente andar com ele Aquele freio Ó aqui, ó Taxa de pagamento Taxas Tem um monte de taxa pra me pagar aqui Vamos ver agora aqui, licença, vai Ó, adquirido, adquirido A gente, a próxima nossa é essa aqui, hein? É essa aqui, ó 200 mil Tá pra sair a S060, tá? Próxima atualização já vem ela Então vamos fazer as contas aqui, ó 130 390 420 520 550 400 mil 550 550 950 950 mil A gente compra tudo, hein? 200 490 590 620 720 750 1.150 1.150 Rapaz, 1.150 pra comprar tudo, hein? Eu acho que esse negócio anda, véi Ó O freio tá Aqui o freio tá solto, ó Eu acho que esse negócio anda, hein? E a galera falou pra me pegar o O Eu tenho que vir com o Tlen pra tirar ele daqui, mano Caraca, véi Que absurdo Eu vou vir com o Tlen aqui só pra gente ver Pra onde que a gente leva ele e solta ele, mano Não é não? Vou trazer um Tlen aqui, peraí Ó Eu trouxe um DH4 aqui Demorou, véi Mas eu trouxe Vamos engatar ele aqui Vamos levar ele pra qualquer Qualquer estação Tá engatado? Eu acho que eu já engatei tudo, né? É, aqui tá tudo certinho Aqui tá solto Aqui tá solto Beleza Eu vou levar isso aí, crenca, mano O freio aqui Tá solto Vamos fechar a porta aqui Pra não entrar Eu vou levar ele numa estação Deixa eu ver a estação mais próxima aqui A gente tá na Tá Sai FRS ali, ó Eu não sei se tem lugar pra sair daqui, né? Tem, tá aqui, ó Se eu vim com ele É lógico que tem, né, mano? Aqui, ó Tá aqui, ó Vamos ver se por aqui a gente vai pra onde Aqui, cara Ó, a gente vai ter que levar lá na SW, ó Vamos levar na SW Vamos lá Vamos deixar ele solto lá Pra ver se o jogo faz alguma coisa, mano É impossível ter esse vagão aqui E não ter nada, né? Vamos ligar aqui, ó Fecha aqui Fecha a porta aqui Solta o freio Beleza Da partida Acende a luz da cabine Deixa o farol um pouquinho aceso Aí, beleza Freio solto Freio solto Ok Vambora Peraí Coloca o primeiro lá Coloca o primeiro não Pra frente, ó Vambora Vou levar ele lá É Esquerda Lá na frente, esquerda Vambora É o Janko no trailer Vamos acelerar, mano Que ferro Vambora Tá puxando? Tá Tá puxando Jesus Depois que a gente dirige a Maria Fumaça Pilota, né? Conduz Assim se dizendo As outras máquinas parece que fica meio Meio fase de pilotar, velho Não é não? Deixa eu ligar esse limpador aqui Aí, ó Como é facinho de pilotar, ó Só na maciota Deixa eu virar lá pra esquerda Que aqui tá sem, ó Aí, beleza Rapaz Olha lá Que bacaninha, ó Vai que vai, fi Tá pegando um pouco de embalo ali Aí Já perdemos um pouco de velocidade Quarenta por hora ali Aí, beleza Ah, Jesus Na causa Vambora Quarentinha Setenta quilômetros por hora ali Ih, não descarriei ele ou não? Já era, ó Deixa ele no embalo Deixa ele no embalo Não tô nem acelerando, galera Tá levinho, né? Não preciso acelerar É nóis, mano Ó, vamos chegar lá Vou deixar ele em qualquer lugar lá, tá? Cinquentinha Tem o freio dinâmico aqui também, né? Quarentinha ali na frente Se alguém souber de alguma coisa Dessa garagem do Reginaldo Com esse trailer Pra que que vai servir? Deixa aí nos comentários, beleza? Quero saber a opinião de vocês aí Vamos ver quem adivinha Pra que que vai servir essa encrenca aqui? Ó, duas curvinhas Rapaz Trinta por hora Cinquentinha Cinquentinha Já vamos entrar lá, já, ó Vou deixar em qualquer lugar, galera Que fervo Quarentinha Já tem ali, ó Pra gente entrar, né? Deixa eu ver como é que é lá a entrada Ah, tá A gente tá longe Tá pra cá Beleza Não tem Não tem estação de passageiro Nada aqui, ó Tá tudo livre aqui, ó Beleza Vai carregar o jogo, né? Porque eu me afastei muito da câmera Qualquer lugar que a gente entrar Lá tá servindo Esse gel não vale nada, mano Ah, eu Quando eu gosto de um jogo Eu corro atrás das coisas, mano Sério Ah, ó Chegamos Parar aqui em qualquer lugar Vai entrar Vai entrar aqui no E10, ó Deixa quem entra aí Beleza Já entrou? Beleza Beleza Já era Vamos aplicar aqui Desliga Desliga aqui, ó Vamos soltar a rela ali E vamos ver o que vai rolar Não sei o que vai rolar, mano Ah, eu acho que não vai dar nada, não Acho que não vai dar nada, não Pronto, tá solto Vamos prender aqui o freio de mão Eu não sei se tem um lugar específico Pra levar ela, né? Isso eu já não sei dizer pra vocês Vai que precisava levar Em algum lugar específico Né? Ó, vamos chegar aqui, ó Tá aqui, ó É... Licença Ó, não tem licença em nada, ó Tá do mesmo jeitinho Então na licença tá nada Eu já vou pagar as taxas aqui, mano Já vou pagar aqui Ó, sem taxa, ó Bom trabalho Eita Maravilha Bom, é isso aí Foi mais pra apresentar pra vocês aqui, ó Muito bacana esse aqui Espero que vocês tenham curtido Deixem nos comentários o que vocês acharam Pra que que serve Se alguém souber, deixa aí, beleza? Agora a próxima viagem vai ser com a nossa DH6 Ou DM6, não sei É a última locomotiva Firmeza? Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço E se você não quiser Um forte abraço Um forte abraço Legenda por Sônia Ruberti